É, só que é a Virgínia Bardac, e não a Georgina Bardac que também estará em outra prova ainda no dia de hoje. São as irmãs argentinas que já nadaram várias vezes pela equipe da Unisanta aqui no Brasil, e agora cada uma vai nadar essa prova hoje à noite. Você viu ali a Aniel Pinto da Venezuela, tá vendo a Cecília Biagoli da Argentina na rádio número 2, aí vai aparecer a brasileira Manuela Lírio na rádio número 3. Torcedor vibrando, bem torcida aí para o Brasil. Andreina Pinto, forte candidata ao ouro, recordista sul-americana e venezuelana. Depois Joana Maranhão do Brasil. Rádio número 5 aí para ela. Andréa Cedron do Peru na rádio número 6. E aí vai aparecer a irmã mais nova, né, da Georgina Bardac, a Virgínia Bardac, da Argentina na rádio número 7. A gente tá vendo aí mais uma vez a Joana Maranhão. Andréa Cedron, a Virgínia Bardac. As lutadas já estão ali no bloco de partida e fechando a Samanta Salinas do Equador. Vamos para a largada. Aí a largada para os 400 metros livre feminino. Na piscina, Joana Maranhão, recordista brasileira. Com o tempo de 4, 12 e 19. Recordista sul-americana na prova também, Andreina Pinto da Venezuela, 4,08 e 80. E lembrando que é a primeira prova olímpica, né, dessa quarta-feira, né, desse campeonato sul-americano de natação, nesse primeiro dia de finais. Então vamos ficar de olho no índice olímpico dessa prova. Aqui é 4 minutos, 9 segundos e 35 centésimos. Lembrando que a organização aqui da competição tá com um probleminha na cronometragem. Nós não estamos conseguindo colocar o tempo oficial ali na batida de mão, né. Mas a gente vai... A organização tá correndo atrás aí pra solucionar esse problema, pra gente passar os tempos certinhos aí pra você. Passou o Andreina Pinto da Venezuela, raio número 4 na frente, 29,84. A Joana ficou em terceiro na virada. Agora aqui na raio de número 2, virando Cecília Biagoli, da Argentina. Virando bem. Virando bem, tentando abrir vantagem. Mas é uma prova que tem que saber administrar, né. Se forçar muito no início, pode sentir no final. E vai lembrar, Moreno, que a Argentina Cecília Biagoli, na raio de número 2, já está classificada para os Jogos Olímpicos de Londres, mas na prova de maratona aquática, na prova dos 10 quilômetros. E ela vai num ritmo muito forte, abrindo mais, hein. Vai passar os 150, quase um corpo na frente das outras nadadoras. Olha só, uma atleta, portanto, de resistência, né. De prova de maratona, né. De 10 quilômetros. Essa é uma prova que não dá nem pra comparar, né. Em termos de distância, são 400 metros. Mas ela vem na liderança, Cecília Biagoli, da Argentina. Aqui pertinho do vídeo, eu provoceu, na raio de número 2. Lá no meio, a torcida para Manuela Lírio, que está nesse momento nadando ali ao lado da Cecília Biagoli, na raio de número 3. E Joana Maranhão, tenta forçar o ritmo lá na raio de número 5. Só que está na frente da Joana Maranhão, Andréna Pinto. Atleta da Venezuela, que ainda vai conseguindo meio corpo de vantagem. E sobre a Joana Maranhão, a venezuelana, nesse momento, é a segunda colocada. É manter a liderança, Cecília Biagoli, 20458. A Joana virou em terceiro, 2606. E a Manuela Lírio, em quarto. Agora apertaram a venezuelana, mas a Argentina mantém a liderança. Cecília Biagoli. Na raio de número 2, olha só, nessa imagem, como ela parece realmente bem à frente, meio corpo ali, praticamente de vantagem, sobre a venezuelana, Andréna Pinto. São nadadoras estrangeiras que, nesse momento, vão dominando a prova dos 400 metros. Mas as brasileiras seguem bem. Começa a aparecer melhor agora a Manuela Lírio. Nadando, justamente, ao lado da líder, da Cecília Biagoli. Andréna Pinto vai forçando, vai conseguindo, nesse momento, assumir a liderança. Joana Maranhão aparece lá no alto do vídeo. Também brigando por medalhas. É, cresceu aqui agora a Biagoli, junto com a Andréna Pinto. Vamos ter um excelente último 100 metros agora. Virada dos 300 metros, último 100 metros de prova. Valendo o título sul-americano. Valendo para as brasileiras, aí, o índice olímpico, 409,35. Já virou 3,853, a Andréna Pinto, a Venezuela na raia, número 4, em primeiro. A Biagoli, em segundo. Em terceiro, a Manuela Lírio. Vai escapando, vai escapando a Andréna Pinto. Venezuelana, que é a recordista sul-americana. Vai mostrando aí toda a sua força para conquistar o título. Manuela em segundo já, hein? Manuela vai virar em segundo do outro lado. Vamos ver, ela vai forçar o ritmo. Olha só, ela vira na raia de número 3, a Manuela Lírio. Ela tem um corpo de desvantagem para a líder, a Andréna Pinto. Será que dá para atirar no dado livre? Um pouquinho complicado, né? Mas vamos ver, vamos ficar na torcida aí. Tem que acelerar, tem que brigar muito. A Manuela Lírio, mas a Andréna Pinto vai sustentando a ponta. Vem para os últimos 25 metros e vai vencer, hein? A medalha de ouro vai para a Venezuela. Conseguindo abrir uma boa vantagem. E a briga pela medalha de prata ali, a Manuela Lírio com a Argentina. A Cecília Biaglioli bate com o ouro, Andréna Pinto. E a medalha de prata é para a Cecília Biaglioli, hein? Eu acho que o placar da raia número 3, que tinha falhado na prova anterior, falhou de novo. É, porque não apareceu ali realmente o tempo da Manuela Lírio. Ela, aparentemente, né? No visual, ela estava na frente. A Manuela Lírio. A princípio, Manuela Lírio, vamos esperar a confirmação, mas a Manuela Lírio deve ficar com a medalha de prata, hein? Quando mostrou o final, ela vinha em uma boa posição, sendo que, olha aí, agora ali. A partir do segundo, 4'12'14', Manuela Lírio é vice-campeã sul-americana. Terceiro, a Cecília Biaglioli, 4'12'69'. E a Joana chegou em quarto, 4'13'54'. Olha só, a gente está revendo aí o momento da largada dessa prova, portanto, ouro para a Venezuela, mas a prata para o Brasil. Moreno, e a Manuela Lírio acabou de bater o recorde brasileiro da prova, que era da Joana Maranhão, com 4'12'19'. Novo recorde para a Manuela Lírio, com 4'12'14'. E a repetição da chegada, olha só, como, lógico, toda a vantagem ali da Andrina Pinto, mas aí a medalha de prata para a Manuela Lírio, que realmente bateu na frente ali da Cecília Biaglioli, ficou com a medalha de bronze, a gente está revendo aí o momento da chegada da Andrina Pinto. E a Manuela Lírio batendo com a medalha de prata, e que ele valeu o novo recorde brasileiro. Então, confirmando, né? 4'12'14'. Perfeito. Moreno? Bruna Gosling. Vamos saber a reação da Manuela, então, agora com esse novo recorde brasileiro, 4'12'14'. Nadou para isso, Manuela? Nunca tinha nadado, foi o meu melhor tempo. Estou bem sexueita, assim, não esperava. E agora vamos ver que tem mais prova pela frente. Você nada quantas aqui? Nadou duas, foi quatrocentos. Ah, três, quatro por duzentos agora. E duzentos livres. A gente sabe que, por enquanto, só três brasileiras estão com índice já, né? A Dainara de Paula, a Graciele e a Joana. O que você acredita dessa equipe feminina do Brasil? Essa prova, por exemplo, ali é índice. Mas o que você acredita que até lá, quantas a gente já consegue? Poxa, espero que muitas outras meninas consigam. Tem a Fabiola aí, que está por pouquinho. Tem a Dandara, que não está aqui. Gabriela, tem muita gente aí. Eu acredito que possa ir mais pessoas. Parabéns pela prata. Parabéns pela prata e pelo tempo aí de quatro, doze e quatorze, né? Lembrando mais uma...